Quer aprender como resolver um puzzle super maneiro? Tá no lugar certo, hoje você vai aprender como resolver o Ivy Cube. Fala cubista de respeito, tudo trunks? Meu nome é Adel Fonseca e seja muito bem-vindo ao canal O Cubo. Aqui eu faço tutoriais de cubo mágico e diversos outros puzzles pra te ajudar a bater teus recordes. Hoje eu vou te ensinar como resolver o Ivy Cube. Esse shape mod do Scooby é um puzzle muito tranquilo de resolver, cara. É bem capaz de ir na tua casa brincando você conseguir resolver ele. Mas se quer um tutorial aí pra fazer com mais facilidade, tá no lugar certo. Aqui eu vou te mostrar tudo o que precisa saber. Se tá ansioso pra esse conteúdo pra aprender logo como resolver o Ivy Cube, já taca teu dedo aí no like e te inscreve no canal. Queria agradecer a Cuber Brasil que fez esse vídeo aqui possível me enviando esse puzzle. Se quiser comprar um Ivy Cube que nem esse aqui, é só acessar o site deles, o link tá aqui na descrição. Agora, partiu pro conteúdo. Dá pra resolver esse cubo aqui usando algoritmos, mas eu vou te mostrar um jeito bem intuitivo de resolver, você não vai ter que aprender nenhum algoritmo. Claro, dá pra resolver mais rápido com algoritmos, né? Então, se você quiser que eu faça um vídeo mostrando como resolver com algoritmos também, é só falar aqui nos comentários. Antes de tudo, é bem legal você pegar o seu Ivy Cube e mexer nele, cara. Movimentar pra você entender um pouco ele, os movimentos, a lógica, como funciona. Brincar um pouco com ele descompromissadamente, pode embaralhar mesmo. Então, se você tem um cube aí em casa, vai perceber que esse puzzle aqui, cara, tem a mesma lógica de movimento, certo? O Ivy Cube é como se fosse um cube, só que com um formato diferente. A lógica de movimento é bem semelhante. Pra gente resolver esse cubo, a primeira etapa é fazer uma face. O que eu vou fazer aqui é a face branca, mas você pode fazer na sua casa qualquer face, tá bom? Primeira etapa. Perceba aqui que tem dois tipos de peças nesse cubo, somente dois. Essas maiores aqui, que eu vou chamar de centros, tá bom? E essas aqui, que tem três cores, que eu vou chamar de cantos. Só tem esses dois tipos de peças. Você vai procurar os dois cantos que sejam da cor branca. Já tem um bem aqui, certo? E eu tenho outro bem aqui. Eu vou deixar eles na mesma face, tá bom? Então, isso aqui a gente faz intuitivo, né? Deixa eu ver que movimento eu posso fazer. Eu posso fazer esse movimento aqui pra poder deixar os cantos na mesma face. Essa é a primeira parte, tá bom? Depois você vai procurar onde está o centro branco, que no caso está bem aqui. E agora, olha só. Você vai unir esse centro com um desses cantos, tá bom? Repara, se eu tentar unir com esse, com um movimento só, não tem como, né? Os movimentos que dá pra fazer aqui, não dá pra unir. Mas, se eu for tentar unir com esse, bora ver? Olha só, consegui unir. Então, eu uni o centro branco com um canto branco, beleza? E eu desloquei o outro canto que estava bem aqui, ele foi pra cá, velho. Mas a gente já vai consertar isso. Olha como eu vou fazer esse canto ficar certinho aqui. Repara, que essa cor aqui é a cor vermelha, certo? Beleza, agora vamos fazer o seguinte. Vamos deslocar essa peça. Deslocar um movimento aqui pra trás, dessa forma, beleza? Lembra que a cor que estava aqui era o vermelho, certo? Ó, cor vermelha. Então, agora eu vou precisar que esse branco fique no lugar dessa cor vermelha pra poder, quando eu voltar, o branco estar aqui, tá bom? Então, eu vou deslocar aqui. Que movimento eu posso fazer pra trazer esse branco pra cá? Síntese, velho. Só girar aqui, ó. Agora, o vermelho que estava nessa posição, dá lugar ao branco. Dessa forma, você pode trazer de volta a camada. E olha só que legal, a gente completou a primeira camada. Super simples. Agora, depois de fazer essa parte aqui, a próxima etapa é a gente fazer a face contrária, que é da cor amarela. Então, é a mesma coisa. A gente vai colocar os cantos aqui onde estão. Tem um canto bem aqui, já vou colocar ele aqui pra cima, certo? E tem outro canto aqui, que eu vou colocar pra cima também. Temos dois cantos amarelos no topo. Vai ser exatamente a mesma situação que a gente fez aqui pro branco. Agora, eu vou achar aqui o meu centro amarelo. Vou subir ele aqui pra cima. Pronto. Subi. Juntei com um canto, só que eu desloquei o outro canto amarelo aqui. O processo vai ser o mesmo. A gente vai jogar esse canto pra trás. Ver que a cor que tá aqui é verde, né? Então, vou jogar pra trás, ó. Joguei uma vez pra trás. O verde tem que dar lugar a uma amarela. O movimento que eu posso fazer pra fazer essa troca é esse aqui. E depois, trago de volta. Dessa forma, eu finalizei a face amarela. Finalizei a face branca, finalizei a face amarela. Cara, depois disso, intuitivamente, nosso cubo já tá quase todo pronto. Falta só a terceira etapa pra você resolver ele. E a terceira etapa é finalizar aqui os centros que faltam, né? Os centros restantes que vão trocar entre si. Nessa etapa aqui, pra finalizar o cubo, a gente pode ter duas situações. Nessa aqui que tem na minha mão, repara aqui. Dessa lateralzinha aqui, final do cubo, tem uma face que tá resolvida. E tem outras três faces aqui que tem os centros que vão trocar entre si, beleza? Então, a primeira situação, tem uma face resolvida e três centros que vão trocar, tudo bem? Na segunda situação possível, a gente não tem nenhuma face resolvida nessa lateralzinha. Então, tem quatro centros que vão trocar entre si. Daqui a pouco eu te ensino como resolver essa segunda situação, tá bom? Mas bora focar aqui na primeira. É super simples, só seguir esse passo a passo aqui, ó. Então, a primeira coisa que você vai fazer é deixar, dessa lateralzinha aqui, a face que tá resolvida, você vai deixar embaixo. Deixa aqui embaixo, tá bom? Então, você não vai nem conseguir ver ela. E também, deixa o branco e o amarelo nas laterais, tá bom? Você não vai deixar assim na frente, deixar nas laterais. De modo que os centros que vão trocar, ó, eles vão estar aqui formando uma linha na tua frente, ó, desse jeito aqui, tá bom? Face que tava resolvida da lateralzinha aqui embaixo. Branco e amarelo aqui do lado. Pode ser assim, pode ser assim, contanto que eles fiquem aqui do lado, tá bom? Agora, vamos ver aqui o seguinte. Qual é a cor que vai aqui no topo? Consegue me falar? Só vendo aqui? Super simples. É a cor desses cantos aqui. E a cor é azul. O que você vai fazer? Segurar, ó. Para que tá o centro azul bem aqui na minha frente. Então, você vai segurar o centro que vai aqui em cima na tua frente, tá bom? E antes de te mostrar como resolver isso, eu vou te ensinar duas regrinhas que são super simples e vão te ajudar demais. Primeira regra. Pra resolver essa situação, a gente vai ter que fazer quatro movimentos, tá bom? E a gente sempre vai começar com uma mão. Às vezes vai ser com a direita, às vezes vai ser com a esquerda, vai depender da situação. Já vou te explicar isso. Mas, grava aí na tua cabeça. Se a gente começar com uma mão, digamos, a direita, o próximo movimento que eu fizer vai ser com a esquerda. E o próximo movimento que eu fizer vai ser com a direita e o último com a esquerda. Ou seja, eu vou começar o movimento com uma mão e depois o próximo movimento vai ser com a outra mão e assim por diante, tudo bem? Se eu começar com a minha esquerda, o próximo movimento vai ser com a direita, depois com a esquerda e por último com a direita. Tudo bem? Outra coisa que eu quero que você saiba. Grava isso aqui, essa dica, ó. Subir, descer, descer, subir. Tá bom? Subir, descer, descer, subir. Grava isso que a gente já vai usar essas dicas. Vamos lá. Certo? Você deixou aqui a face da lateralzinha embaixo. O branco e o amarelo nas laterais. Faça o que vai aqui em cima, na tua frente. Agora, você vai subir esse centro pra cá, pra cima. Ele casando aqui com um desses cantos, certo? Então, bora ver. Dá pra subir assim com esse movimento? Não dá, certo? Porque eu desloquei os cantos pra cá, então tá errado. Mas bora ver se eu subir com esse movimento aqui. Olha só, consegui casar o centro com um canto. Então, tá legal, tá certo? E olha só, repara que eu fiz esse movimento com a minha mão esquerda, certo? Então, fiz com a mão esquerda. A regrinha que eu te ensinei, o próximo movimento vai ser com a mão direita, certo? E lembra também do subir, descer, descer, subir. Então, bora lá. Eu subi com a minha mão esquerda. E agora, olha o que eu vou fazer. O próximo movimento vai ser com a mão direita. E eu vou descer essa camada pra cá, ó. Descer. E agora, eu vou descer esse laranja aqui. Dá pra seguir pelas cores, ó. Descer. E com a outra mão, eu vou subir. Beleza? Viu que eu apliquei as duas regrinhas? Vou fazer de novo aqui pra ti, ó. Repara bem. Embaixo aqui, a face resolvida. Branco e amarelo nas laterais. Qual é a cor que vai pra cá pra cima? É o azul. Azul tá pra cá, certo? Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou juntar esse azul aqui com um desses cantos. E vou começar subindo aqui com a minha mão esquerda. E a próxima, o movimento vai ter que ser com a mão direita. E vai ser o movimento de descer. Descer. Agora, eu vou descer essa camada de novo. E por último, vou subir com a minha outra mão. Beleza? Só você lembrar das duas regrinhas que não vai ter como errar. As mãos. Você começa o movimento com essa. O próximo vai ser com essa. Depois com essa. Depois com essa. E a sequência de subir, descer, descer, subir. Tranquilo? Bora fazer mais uma vez só pra fixar. Tenho aqui a situação onde na lateral, aqui final, tem uma face resolvida e três centros que vão trocar. Então, a gente vai deixar o centro aqui que tá feito, a face que tá feita embaixo. De uma maneira que o amarelo e o branco fiquem nas laterais. E agora a gente vai ver qual é a cor que vai aqui em cima. Nesse caso, a laranja. A laranja tá aqui, não. Virando, a laranja tá aqui. Beleza. Nessa situação, vamos começar tendo que subir esse centro aqui pra ele casar. Com uma dessas, desses cantos, né? No caso, a gente vai ter que fazer esse movimento pra casar com esse, certo? Então, repara aqui. A gente vai subir com a mão direita, certo? Subir com a mão direita. Agora a gente vai ter que descer com a mão esquerda. Descer com a mão direita. E finalizar aqui subindo com a mão esquerda, tá bom? É assim que a gente conseguiu resolver. Repara que com essa regra de alternar os movimentos com as mãos e também subir, descer, descer, subir, não tem como errar. A segunda situação que eu te falei é quando não tem nenhuma face que tá resolvida aqui na lateralzinha. Todos os quatro centros estão aqui embaralhados. Eles vão trocar entre si. É bem simples de resolver isso. Você lembra das regrinhas que eu já te mostrei agora atrás, né? Só você escolher aqui, ó. Deixar de qualquer ângulo o cubo de uma maneira que o branco e o amarelo fica aqui nas laterais. E aí você faz aquele algoritmo lá que eu te mostrei, certo? Aquelas regrinhas, na verdade. Ó. Você vai começar. Desse lado não dá, né? Tem que ser desse, ó. Você vai começar com essa mão. Vai subir. Subir. Agora com a outra você vai descer. Descer. Subir. Simples assim. Faz uma vez isso e vai cair um caso que você já sabe como resolver. Super simples. Deixar aqui pra baixo. Branco e amarelo nas laterais. Esse laranja vai subir. Então eu vou aqui, ó. Subir. Descer. Descer. Subir. Simples assim. E você consegue resolver do Ivy Cube. E aí, curtiu esse conteúdo? Espero de verdade que eu tenha te ajudado a aprender o Ivy Cube. Bem provável que você já tenha conseguido aí resolver ele sem mesmo precisar desse tutorial. Mas assiste o tutorial aí pra você conseguir aprender esse método que é bem tranquilo de resolver, tá bom? Se quiser que eu faça outro vídeo ensinando com algoritmos, que vai ser bem mais rápido, é só escrever aqui nos comentários, beleza? E também não esqueça de deixar teu like e te inscrever no canal também. Se quiser apoiar o canal mais, assim, mostrar que é um cubista de respeito de verdade, tenha um apoia-se, cara. Tu pode contribuir com uma quantia de dinheiro todo mês e você vai concorrer a sorteios de cubos bem irados e também um apoio aí, um tira dúvidas comigo no grupo exclusivo do WhatsApp. Se quiser saber mais, é só clicar no segundo link aqui da descrição, tá tranquilo? Vou ficando por aqui. Meu nome é Adel Fonseca. Este é o canal Cubo. E até o próximo vídeo.